Terezinha tem 62 anos e ela conhece Kaique, 30 anos mais novo. Pergunta pra mim se teve problema. Problema? Romance na hora aqui no interior de São Paulo. As filhas de Terezinha botaram a mão na cabeça e disseram, mamãe, pelo amor de Deus, ela disse, estou apaixonada. E sapecou. Aí, seis meses, junto, quando Kaique diz pra Terezinha, Terezinha, meu amor, chegou a hora de você conhecer a minha mãe. Nós, minha família mora no interior da Bahia, diz Kaique. Kaique falava todo ajeitado assim. Minha família mora no interior da Bahia, meu amor. E eu vou te levar, eu vou te levar para conhecer a minha mãe. Muito bem. Aí, o que que acontece? Acontece o seguinte. Vai lá, tá tudo bem. Ele vai, tal, vão passeando, tal, uma beleza. Terezinha e Kaique toda hora diziam, meu amor, você é o sonho de qualquer homem. E ela dizia. Ai, como é que falava Terezinha? Eu não sei fazer. Terezinha? É, como é que falava Terezinha? Ele tá dormindo. Esquece, você tá dormindo. Esquece que ele tá dormindo. Ele não tá prestando atenção em mais nada. Eu falo uma coisa, a cabeça dele tá em outra. Fica, pode continuar. Dormindo. Aí, vou contar uma história. Eu pago, eu pago, né? Eu pago um pedágio aqui que não é mole não, hein? Pois bem. Aí Terezinha disse, ai Kaique, você é o meu sonho. E sapecou. E tão indo, tá uma beleza. Uma beleza, tão indo aí, para uma cidade no interior da Bahia, tá uma... E para, e sapecou. Aí, uma semana depois do início da viagem, notícia pra filha da Terezinha. Que a mãe tinha sido agredida e morta por... O sapequento. Aí, toda a família vai para Ibirapitanga, no interior da Bahia. E descobre que o corpo tinha sido queimado. Que mais que o tal do Kaique tinha arrumado um parceiro de crime. E aí, resumo, resumo, o tal parceiro do crime é preso, dá detalhes do crime, só que é solto. E Kaique sumiu. Ninguém faz nada. E a Terezinha, a família, não consegue enterrar nem os restos mortais que estão presos. Há um ano e meio, e ele tá foragido. Põe a Lenisa no Cidade. Respir. O passar do tempo só piora a tentativa frustrada de administrar tantas dores. E tantos motivos para um sofrimento tão grande. Porra, se passar. Sabe a gente é muito, viu? Eu não consigo. Porque, tipo assim, eu converso. Em casa tem meus filhos, eu converso, mas por dentro dói. Michele chora por não ter mais a mãe e pela clara sensação de impunidade. Terezinha, de 62 anos, foi assassinada por Kaique, de 32 anos. Namorado da vítima, que até hoje está foragido. Quando chegou lá e fizeram, minha irmã não teve coragem na casa do pai do Kaique, só que foi na delegacia, fizeram o boletim, só que até agora nada. A Terezinha morava nessa casa há mais de 10 anos. Preferiu morar sozinha, as filhas já estavam casadas. Apenas a caçula ainda chegou a viver um tempo com ela. Fazia 20 anos que a Terezinha era viúva. Essa casa aqui, que fica bem na frente de onde ela morava, ela resolveu alugar. E foi no momento em que ela colocou este imóvel para locação que ela conheceu Kaique. De que forma? O senhor que veio alugar essa casa, trouxe junto com ele para ajudar na mudança o Kaique. Kaique, que naquele primeiro momento, parecia ser uma outra pessoa. Educado, generoso, oferecia cada vez mais ajuda. Passou a ser um amigo na vida da Terezinha. Aos poucos, mais do que isso. Kaique era casado e pai de uma filha. Mesmo assim, passou a ser considerado namorado de Terezinha. A família dela achava estranha a relação, mas tentava apoiar a felicidade da mãe. No começo, a gente apoiaria, a gente conversava com ele, mas nunca a gente sabia que ia acontecer isso. Que ele teve coragem de fazer isso, entendeu? Mas a gente ia conciliar a minha mãe, mas chegou um tempo que minha mãe ficou iludida. Bastava a porta ser fechada, ou melhor, os dois ficarem apenas eles, a Terezinha e o Kaique. E aos poucos, ele começava a revelar uma outra face. Na verdade, que não combinava nada com o homem que a Terezinha imaginava que ele fosse. Aos poucos, ele começou, inclusive, a ter dinheiro dela. Ela recebia a aposentadoria, chegou a ajudá-lo a comprar peça de carro, a emprestar o veículo para que ele usasse. E cada vez mais, ele ia, aos poucos, usando do dinheiro dela para a vida dele. A família só soube depois do crime que o Kaique fazia isso. Mas pouco antes da mãe ser assassinada, uma das filhas ainda ouviu um relato da mãe de que ela já tinha percebido o lado violento de Kaique. Ela já conhecia as peças dele um pouco, né? Mas ela não me contava tudo. Porque antes de ele matar ela, ele já tinha viajado para a Bahia. Ele já tinha viajado para a Bahia. Aí tinha resolvido os negócios lá, ela chegou e falou para mim, mas... Eu acho que ele já foi para planejar tudo. Os passos do Kaique teriam sido todos planejados. É o que imagina a família da Terezinha. Isso porque, antes do crime, ele convenceu a então namorada a viajar com ele. Sair daqui do interior de São Paulo e ir para a Bahia conhecer a família dele. Ela estava, inclusive, muito feliz com essa situação, com essa possibilidade. Chegou a dizer isso para a família dela. Que ela iria ter um relacionamento mais próximo do Kaique porque iria conhecer os pais dele, a mãe do Kaique, o padrasto do Kaique. Essa era a expectativa da Terezinha. Bom, eles resolveram então sair de carro aqui de Arujá, no interior de São Paulo, o carro da Terezinha. E fizeram então essa viagem daqui para o interior da Bahia. Lá, eles ficaram uma semana antes do crime. Durante este período, a Terezinha falou com as filhas por telefone, pouco, mas pela voz dava para perceber que algo lá não estava tão bem quanto ela imaginava que seria. Mas ela não chegou a dizer, a revelar absolutamente nada. Pelo contrário. De acordo com duas testemunhas lá na Bahia, o crime teria acontecido cerca de oito quilômetros apenas de distância da casa da mãe e do padrasto do Kaique, no Matagal. Duas testemunhas teriam, inclusive, visto o carro da vítima entrando e saindo na mesma madrugada, ouviram discussões e logo depois um silêncio muito grande. No dia seguinte, a polícia localizou o corpo da Terezinha, que além de ter sido assassinada, o corpo também teria sido carbonizado. Alguns pneus teriam sido colocados em volta. E depois disso, quem denunciou o Kaique para a polícia foi o próprio padrasto dele. Foi o padrasto dele, porque eu acho que já tinha ouvido uma discussão numa sexta, no sábado já acharam o corpo da minha mãe. Terezinha acreditava no amor do homem que tinha idade para ser filho dela. Kaique Lima de Souza é o homem acusado de homicídio no estado da Bahia, acusado de matar Terezinha. Ela alugou um cortinho para um rapaz, para um senhor, aí através desse rapaz, que é o amigo desse senhor. Ele desceu a mudança, tudo, aí a mamãe ficou conversando, mas não era aquela amizade tanto. Aí depois esse rapaz veio de novo na casa do senhorzinho, que a mamãe tinha alugado o cômodo, aí ficaram conversando. Só que depois, chegou um tempo, esse senhorzinho se mudou. E esse Kaique começou a frequentar a casa. Aí a amizade foi indo, foi indo, até que a mamãe pegou confiança, emprestava carro para ele, saía com ele, ia para o mercado. Terezinha cresceu na pequena cidade de Arujá, em São Paulo. Foi na mesma cidade que ela casou e perdeu o marido. Teve filhos, conseguiu a casa para morar. Foi em Arujá que Terezinha conheceu Kaique. Foram seis meses nessa matemática que para a família não fechava. Por que não namorar alguém mais jovem? Minha filha falou assim, mãe, minha avó já foi para a Bahia. Poxa, mas ela não conhece ninguém lá, foi fazer o que lá? Aí depois eu perguntei para minha irmã e falou assim que tinha ido com ele. O carro da vítima apareceu batido, com o parabrisa quebrado. Foi deixado para trás durante a fuga de Kaique. Foi, ele falou tudo certinho, que foi o Kaique mesmo, que eu acho que o Josimar falou, que quem matou foi o Kaique. Ele só foi ajudar, sei lá. Descobriu o corpo. É. O homem que entra na história e chega a ser preso como comparsa é Josimar. Amigo de Kaique que teria ajudado no plano para ocultar o corpo da aposentada. Eu vejo na internet, as fotos dela estão indo, machuca. Teresinha teria sido espancada, teria sido usada pelo namorado, que é acusado de matar. Até a hora que foi pegar o resto dos mortais lá, viu que ela tinha queimado, praticamente quase viva. O carro foi trazido pela família da vítima de volta a São Paulo. Josimar teria dado detalhes em depoimento que complicaram o amigo assassino, segundo a polícia. O rapaz é novo, mãe, tem 30 anos. Ele não quer nada, só quer aproveitar. Não, Michelle, ele é bonzinho, ele me ajuda. Eu disse, mãe, mas toma cuidado, mãe. Eu falava pra ela. Eu disse, não, não acontece nada, não. Até que eles começavam a sair. Às vezes eu via ela saindo de carro com ele direto. Às vezes eu falava pra ela, assim, não, vocês não querem ver eu feliz. Eu disse, mãe, não é questão que eu quero ver você feliz. É que o rapaz hoje é dia novo, ele só quer aproveitar. Josimar acabou liberado e responde em liberdade. Mas Kaique nunca foi preso. Ele podia sair de lá e vir pra cá pra fazer alguma coisa com nós. A gente não sabe. Quando a gente ficou sabendo que o Kaique tava aqui, a gente ficou desesperada, né? Você vai que ele quer se vingar com alguma das filhas. Para as filhas da vítima, o plano de matar a mãe delas começou desde o início da relação. Que depois de conquistar a aposentada, a convenceu a viajar numa emboscada que tinha como único objetivo usar Terezinha pelo dinheiro. Ele já tinha, tipo assim, ele já queria ela só pra usar ela mesmo. Não queria nada sério pra mim. Um ano e cinco meses já se passaram. E até hoje a família sequer conseguiu enterrar Terezinha. Eles falaram assim que é de seis meses a um ano. Passei a testar do DNA. Já fez um ano e cinco meses nada. A gente ligou lá, minha irmã ligou. Falou assim, ó, assim que tivermos um resultado, a gente entra em contato com a família. Mas até agora nada. Você acha que é um descaso? Muito. Muito. Porque não tá sendo fácil pra gente. Até hoje não é fácil. Porque a gente, quando a gente vai dormir, a gente pensa. Todos os minutos a gente pensa nela. E outro jeito, da forma que ela foi morta. E também o corpo dela também, né? Não conseguimos enterrar o resto dos mortais que sobrou. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denuncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.